Se você quer me seguir Se a terra que a gente deu nós Hoje eu quero sair só Você não vai me acertar A quem não vai Vem cá, me deixa fugir Me deixa morrer Às vezes parece até Que a gente deu nós Hoje eu quero sair só Não demora, eu tô de volta Tchau, vai ter seu papá Na esquina deve estar Tchau, já deu minha hora E eu posso ficar Tchau, me dá Pra me chamar, eu tenho que ir Pra me chamar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vem cá, me deixa fugir Tchau, me deixa morrer Nós me chamar, me deixa morrer Tchau, tchau... Me deixa morrer Eu tô de volta Tchau, vai ver se eu tô mais Que não devo estar Tchau, já deu minha hora E eu não posso ficar Tchau, a lua me chama Eu tenho que ir pra voar A lua me chama Eu tenho que ir pra voar Tchau, vai ver se eu tô mais Que não devo estar Já deu minha hora E eu não posso ficar Tchau, a lua me chama Eu tenho que ir pra voar A lua me chama Chama Eu tenho que ir pra voar Eu tenho que ir pra voar